Vamos lá então, ver como é que estão aqui as nossas curtidas às 4 horas e 14 minutos, quase chegando então às 2.500 curtidas. Conto aí com a sua ajuda, deixe o seu voto aqui na nossa enquete, porque agora é hora de voltar às ruas de Fortaleza. Vamos direto ao vivo ao comitê do candidato do PT, Evandro Leitão. Nosso repórter Neto Araújo fala então ao vivo com a gente, trazendo detalhes sobre um ato, um evento de tensão, de violência, entre um membro do PT e um apoiador de André Fernandes. Neto, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham nesse domingo de O Povo News. Sim, houve um clima tenso entre o deputado Assis Diniz e os eleitores de André Fernandes, pouco antes do candidato à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, chegar ao centro universitário Farias Brito. Segundo o relato, Assis Diniz se irritou com o veículo que havia passado por lá, budinando e proferindo algumas palavras ofensivas, e bateu no capô do carro. E logo após isso, o deputado chamou a polícia para que pudesse contê-los. Em nota, o parlamentar afirmou que foi agredido verbalmente por um eleitor adversário e se sentiu ofendido, chamando a polícia para conter o eleitor. Além disso, ele falou que isso foi uma afronta à cidadania, à urbanidade e ao Estado democrático de direito. Isso são palavras do deputado estadual Assis Diniz. Falando um pouco mais agora sobre o comitê, o movimento segue ainda um pouco baixo, as pessoas estão chegando aos poucos. Acredito que falta um pouco menos de uma hora para o encerramento das urnas, então acredito que o movimento deva se intensificar a partir daqui. Não temos informação ainda quando o candidato Evandro Leitão irá chegar por aqui. Podemos falar também com alguma das pessoas aqui, alguns eleitores já chegaram. Então, vamos falar um pouco sobre a sua expectativa para esse segundo turno de votação municipais de Fortaleza. Perfeito, então, Neto Araújo. A gente sabe da luta que a gente está durante esses meses na cidade de Fortaleza. A expectativa é muito boa, né? O adversário ainda está já comemorando a vitória. A gente dá humildade para o Evandro Leitão. Estamos indo nas urnas, votando no 13 e sabemos que na vitória, depois das duas horas, a gente sabe que a vitória vai ser nossa. A gente está muito confiante, né? Porque todos nós sabemos que o Evandro aí tem propostas, é um prefeito, né? E a gente está muito ansioso para chegar a hora para a gente comemorar todos juntos por Fortaleza. Por uma Fortaleza melhor. Evandro, 13! A expectativa aqui para a gente que é começante aqui, que a gente está desde o acompanhamento, desde a inauguração do comitê do Evandro Leitão, a gente está aqui e ele está abrindo a oportunidade para a gente trabalhar aqui em paz, consagrado, sem jefinho aqui com a porta na gente para correr. Só isso aí já está de bom agrado com a gente. E sobre a expectativa dele, ele mesmo, o povo mesmo, deu a resposta ontem mesmo na Praça Portugal, na Avenida Dom Luiz. E aquela avenida ficou surreal. Quem estava lá, eu li que realmente faz sentido a campanha dele agora na reta final, que é a votação de hoje, né? Perfeito. Como puderam ver, o clima é de otimismo entre os eleitores, mas por enquanto essas são as informações aqui do comitê do candidato Evandro Leitão. Novidades, voltamos ao vivo. Volto com vocês do estúdio. Muito obrigado, Neto Araújo, ao vivo, diretamente do comitê de Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Já já vamos trazer informações sobre a campanha de André Fernandes.